Parceria entre a Ematéria e o Hospital de Santo Augusto garante receitas saudáveis para pacientes. O único hospital de Santo Augusto atende pacientes de mais de 20 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul. O nosso hospital tem 80 leitos, destes 57 são para o SUS. Nós também atendemos a comunidade indígena do Inhacorado, município vizinho de São Valério do Sul. Na cozinha do Hospital Bom Pastor, uma equipe se reveza para preparar todos os dias dezenas de refeições. É uma média de 300 a 350 refeições diárias, o que equivale de 9.570 a 10.000 refeições mensais. O desafio de alimentar diariamente pacientes tão diferentes entre si levou o Hospital Bom Pastor a procurar o Centro de Treinamento de Agricultores de Bom Progresso, o CETREB, que é coordenado pela Emater Ascar. Então, o hospital buscando qualificar as suas funcionárias e funcionárias do setor da cozinha, buscou o Hospital Municipal da Emater, que buscou o nosso Centro de Treinamento, né, para qualificar essas funcionárias do hospital em relação principalmente às alergias e intolerâncias. Então, a gente veio aqui esses dois dias e ensinou receitas principalmente sem glúten, sem lactose, com baixo teor de sal, né, além de também algumas receitas tradicionais que elas poderão usar em eventos que acontecem aqui no hospital. Foram dois encontros. As instrutoras do CETREB e as auxiliares de cozinha do hospital fizeram dez receitas. Pão de queijo com mandioca, torta de legumes com cenoura, chuchu e abobrinha, uva no recheio do bolo. O resultado foi este, uma mesa de encher os olhos, mas que precisa de um veredito final, a opinião dos pacientes. Então, hora de levar uma prova do bolo de milho sem glúten e sem lactose até os leitos. A partir de agora, as gurias vão preparar alguns bolinhos diferentes, com muito carinho, como elas sempre fazem. Como sempre fazem. Nós estamos renovando e inovando, né, as preparações, as receitas na cozinha, para trazer com muito carinho para você e para todos os outros pacientes também. E nós queremos que você nos fale, sermos sinceros, na boca, sempre perfeito com amor. Mas agora, mais ainda, né, porque a gente está pondendo receitas maravilhosas. Claro, não, uma delícia. Eu adorei, obrigada. A gente leva o alimento que sustenta o corpo, né, mas também, às vezes, um gesto de carinho, né, de atenção, uma oração também, né, para ajudar também a sustentar a alma, né, que é importante também. Para nós, o alimento, ele é o ponto de contato, de interação humana entre as pessoas. E a gente precisa dessa energia, essa química no nosso corpo, para reagir, para ter uma imunidade e para seguir avante, diante dos desafios, diante de todos os contextos que nós estamos vivenciando. E não é diferente o setor de nutrição. Nós somos uma engrenagem. E ter a equipe qualificada é uma das diretrizes de humanização e de qualificação no atendimento de referência na região do Hospital Bom Pastor de São Augusto. E agora, vamos ver como é fácil fazer o bolo de milho sem glúten e sem lactose. Com a palavra, a coordenadora do CETREB, Aline Zuzzi. Nós vamos preparar agora, então, o bolo de milho verde. E para isso, nós vamos precisar de duas xícaras de milho verde, três ovos, 200 ml de leite de coco, meia xícara de óleo de soja, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de milho média, quatro colheres de coco ralado, no caso aqui, estamos usando coco congelado, mas também pode ser o fresco sem açúcar, e uma colher de fermento químico. eu escorri já a água antes. Os ovos, o óleo de soja, o leite de coco é uma garrafinha de 200 ml. vou bater aqui, um pouquinho. Vou acrescentar a farinha de milho, o coco, e vou bater novamente. O gado só acrescenta o fermento e dá mais uma batidinha de leite. e vai para a forma, estada com manteiga. vamos pôr no forno, mexe 180 graus, de 30 a 40 minutos. passados, então, os 40 minutos, a gente vai retirar o bolo. Agora, como o bolo pronto, já está morno, vamos se formar. E como a parte mais bonita está na parte superior, a gente vira novamente. Está pronto para servir. E aí